Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um dia primeiro, hoje é dia 1º de agosto, dia de anunciar pra vocês qual vai ser o desafio da Nanats de agosto. E eu acho que não foi por acaso que eu comecei a gravar aqui nesse lugar, porque a gente já tem um spoiler do que vai ser o desafio da Nanats agosto. É o seguinte, gente, eu defini por minha conta mesmo que agosto é o mês da Liliali. Se eu não me engano, acho que foi nesse mês que eu postei o primeiro desenho que eu fiz dela na vida, alguma coisa assim, sei lá, que eu resolvi. Mas o fato é que agosto é o mês da Liliali, pra quem não a conhece, Liliali é essa aqui, é uma personagem minha. Ela surgiu, vejam só vocês, num dever de casa, uma lição de casa do meu curso de desenho, que eu tava fazendo na época, que tinha que fazer um desenho de um astronauta, sei lá o que que era o negócio, e aí eu botei ela junto com o astronauta. Vou colocar o desenho aqui do lado, ó, pra quem nunca viu. Esse desenho aqui é famosíssimo, eu amo ele, tem ele à venda na minha loja, na charlotte.com, pra quem quiser, entregamos pra todo o Brasil. E resolvi então fazer com que vocês desenhassem a Liliali pro desafio de agosto. Mas, peraí, não é simplesmente desenhar a Liliali, porque senão vai ser muito fácil, né? Você vai ter que desenhar a Liliali com o astronauta. E é isso, aí você faz como você quiser. Eles interagindo, eles conversando, ou eles, sei lá, só juntos, assim. O que você quiser fazer, o importante é que tenham os dois. Fechou? Aí pode postar até o fim do mês de agosto, com a hashtag desafio da Nanates agosto. E aí pode postar no Instagram e no Twitter, que eu vou olhar os dois, e eu vou escolher os que eu gostar mais, pra mostrar pra vocês aqui no YouTube, num vídeo dedicado só pra isso. Gente, muito importante, só usem a hashtag se vocês fizerem desenhos pro desafio, porque eu tô vendo um monte de gente usando a hashtag em desenho que não tem nada a ver. E aí fica muito chato, porque fica ruim pra eu escolher os desenhos depois, fica muita coisa misturada no meio, você acaba atrapalhando a galera que faz o desenho, tipo, tira um tempo pra pensar no desenho, fazer o desenho de forma honesta, pra participar do desafio, e você vai lá, pega um desenho qualquer, tipo, bota a hashtag só pra aparecer lá no meio dos outros. Não é legal, beleza? Se você fez isso pra eu ver o seu desenho, eu vi e eu não gostei. Pronto, pronto, segura essa aqui. Gente, e um último recado, só pra vocês não esquecerem, todo dia, 1º de agosto, eu libero o meu calendário ilustrado pra você baixar lá no meu site, natural.com. Esse é o desenho do mês de agosto, obviamente, temos a Lily Allen, o Astronauta e a Katy Perry, que são três personagens meus. Tem o mês de agosto, tem o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. Você pode comprar o download desses calendários aqui, ó, de agosto até dezembro por 1, 2, 3, 4, 5, 5 reais lá no meu site. E se você quiser, também dá pra comprar o calendário do ano todo, que vai de janeiro, aí tem fevereiro, março, abril, enfim, tem todos os meses, tem os desenhos lá no site pra vocês verem. Dá pra comprar o calendário todo por 12 reais, ou então comprar de agosto a dezembro por 5 reais. Fechou? Vou deixar o link aqui pra vocês, natiarauj.com. Depois que você compra o calendário, a gente aceita débito, crédito e boleto. Depois que o seu pagamento for confirmado, você vai receber um link no seu e-mail pra você baixar o calendário, e aí você baixa, imprime no papel que você quiser, ou então você usa no computador mesmo, no celular, enfim, como você quiser. E é isso, gente! Tô ansiosa pra ver os desenhos de vocês. E em breve vai sair aqui no canal aqueles vídeos que eu faço o desenho completo, sabe? Desenho 1, desenho 2, desenho 3, em diferentes vídeos durante a semana. E o desenho vai ser da Lily Allen, em homenagem a ela nesse mês, em homenagem ao desafio de agosto. É isso aí, hashtag desafio da Naná desagosto. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!